Ao amanhecer, a luz solar atinge e os painéis fotovoltaicos e os módulos transformam a energia do Sol em eletricidade. Fenômeno este semelhante à fotossíntese, a corrente contínua de energia gerada pelos painéis é encarinhada até o inversor, onde é convertida para a corrente alternada, padrão da nossa rede elétrica. Após passar por isso, a corrente flui até um quadro elétrico do imóvel, que alimenta todas as tomadas, pontos elétricos e a iluminação da casa instantaneamente. Em resumo, o medidor de um imóvel com energia solar passa a funcionar em um sistema de débito e crédito, onde na maior parte das vezes estará gerando créditos durante todo o dia com a luz do Sol e débitos à noite, quando a energia virá da concessionária. Tudo isso de forma automática e sem intervenção do consumidor. Desta forma, o cliente paga somente se houver débito, ou seja, em casos onde o cliente consumiu mais energia do que gerou. Por outro lado, se houver crédito, o cliente tem o direito de consumir esse excedente em um prazo de até 5 anos, ou poderá transferir essa energia a outro imóvel, desde que esteja na mesma área da distribuidora e possua a mesma titularidade. Com a instalação de um sistema fotovoltaico, além de reduzir a sua conta de energia, ainda estará ajudando o meio ambiente. O seu retorno de investimento é garantido ao explorar a forma mais abundante e gratuita que existe no mundo, a energia solar. Visite nosso site e solicite grátis um orçamento. Aqui o Sol vale ouro. Tchau! Tchau!